Vamos aí compartilhar para que chegue aí Há pessoas que possam nos ajudar aqui em Santa Cruz do Capivaribe Bairro de Assanã Queremos levar para toda a cidade e para outros bairros Esse projeto abençoado Independente de religião, o que importa é seu coração Sem demagogia, com respeito a todos Com admiração a quem curte e compartilha Ou quem faz sua crítica construtiva Está aqui meu respeito Somos brasileiros, não desistimos nunca E se você tem pelo amor ao próximo Que você mostre, seja na atitude, com um aperto de mão, um abraço Um empurrão, uma cadeira de roda Uma fila preferencial Fale do amor, da transformação, da convenção que Deus tem com você Se você não tem religião Que você siga seu objetivo, sua orientação, seus estudos Que Deus abençoe você e sua família, seu ministério Deus abençoe seu trabalho, seus passos, seu caminhar Que Jesus seja com você a todo momento Independente se você crê ou não Tem que ter coragem para crer Tem que ter fé para crer Tem que ter coragem para não ter fé e crer Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos Tchau, 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 tchau